Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo desse canal E estamos indo pra casa da Luana e do tio Cesar Nossos comadres e tios do Gami E a gente tá indo lá porque tá um calor, e lá tem piscina A gente tava na casa da avó Então a gente tá indo lá porque aqui, assim, vocês não tem noção O céu tá limpíssimo, olha ali Sol ardendo Vamos passar numa farmácia porque a gente não tem pro setor solar De corpo, né, só tem de rosto E vamos pegar e daí vamos lá se refrescar Porque está muito quente As meninas já estão lá, vou mostrando pra vocês Mais um vlogzinho por aqui E eu também esqueci mão de sol em casa, show de bola Mas é isso, a gente coloca um boné Depois, sei lá, tu trouxe, né, boné? E daí a gente aproveita Olha só como que tá o céu Coisa mais linda Tá muito lindo aqui o clima Muito quente também E estamos indo pra lá Faremos numa farmácia E vou indicar pra vocês que eu amo Esse protetor solar aqui, olha Ele é muito bom Sempre usei ele E... Ele hidrata bem também Então dá pra pegar sol bem tranquilo Eu sempre pego o fator 50 Porque o 30 não protege 100%, sabe? E esse fator 50 protege E ainda ele previne, né? Do envelhecimento e tudo mais É muito bom O uso faz muito tempo E agora sim, estamos prontíssimos Pra aproveitar esse diazão Um detalhe, né? Que o Gabi comentou Sobre o protetor solar Que eu falei E é verdade O 30, né? O fator 30 não protege pra minha pele Eu sou muito branquinha Então pra mim não tá certo Tem que ser o 50, né? Mas é que o 30 pra mim Eu tenho que reaplicar muito mais vezes, né? Mas já o fator 50 é super tranquilo Então tipo, eu aplico duas vezes, sabe? Depende muito do sol E como que é mais pra mim O fator linda No meu corpo não dá muito certo O que que tá comendo? Hum? E argute Ai, que delícia Ai, meu Deus Linda Então você até... Parei até pra comprar O protetor solar, ó Cheiroso ainda, ó Cheirosão esse aqui Vamos? Oi! Diz oi Oi! Aí é minha mais importante Brincadeira Você, meu amor Vamos na piscina? Ai! Nathalie Eu vou te jogar na piscina Tá muito quente Tá delícia? A pose Vai, mergulha então, sereia Vou entrar na piscina Vai então Um, dois, três e... Foi! Uh! Ei, bota ela lá, ó Mano Não, mano Não, mano Ô, mano Bota ela lá pra ela vir pra cá Desculpa E ele filma Ó Desespero dela Desespero dela, tadinha Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó A Mariana fica a metade fora da piscina Fica no joelho, Mariana Fica a metade fora da piscina Saímos da piscina já Mas ainda coloquei um outro biquíni Tô com esse vestidinho É Com esse vestidinho que ele é bem soltinho, sabe? Nós estamos lá Nathalie vai arrumar a mesa Porque perdeu no jogo Eu fiz a comida porque eu perdi primeiro Eu perdi por terceiro Mas eu não vou Ó, ó Vamos Também Que delícia Tchuu Taurina já esperando As taurinas já estão sentadas Também é boa, não é? Sim É Ó, as taurinas já estão sentadas esperando Pronto Eu tenho dois O médico quer ir pra Natalia Aí o resto vai tudo pra gente Parece que eu tô resmogando, Mariana Por quê? Você tirou o áudio, né? Não 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 tirou Mas eu fiquei assim Não Não aparece Bom dia, vlog Bom dia Bom dia, princesas Tá, então fala Continua falando Guarda-roupa da bagunça Nós estamos em três E aqui é um Aqui é da Nath E aqui é o meu Aqui fica bonitinho Mas aqui fica tudo Bagunçado pelo fato de ser tudo junto Mas como tudo junto? Tudo junto Uma parte de mim, uma parte da lotina Uma parte de mim Ah, entendi É pra teleira, né? É Que linda Isso que é bom, né? Ter meu mais novo É fazer penteados Ai, cara Ai, linda Ai, põe aqui umas coisinhas Deixa eu ver Mostra aqui agora Do outro lado Pro outro lado O outro Ai, que linda Combinou com o look Parou de chover Tá um tempo bonito Estamos aqui, ó Pra fazer o almacinho Macarrão Carne moída E daí vai Pro forno Com requeijão Gente Maravilhoso Cadê? Valentina Tá aqui no quarto Jogando De novo, né? Macarrãozinho Ó Já tá em andamento Aqui no forno Gente do céu Preguicinha Após almoço Tô aqui no quarto Das meninas Preguicinha Após almoço Já Meu Deus Descansar um pouquinho Os meninos Estão lá fora jogando Meu Deus Ai, cara Deu E ontem Perdi minha lente Já pra contextualizar Que eu não contei aqui Perdi minha lente Mas enfim Vida que segue Contei lá nos stories E A gente daí foi na pizzaria E depois choveu um monte E é isso E hoje continua chovendo Tempo cagado Estamos aqui Todo mundo no celular Me ajuda a fazer pastel Com banana e queijo E queijo e presunto É Salgado Eu corto então Aquele de presunto Tá bom Não, não tem presunto Tem mortadela Então só queijo Não Queijo e presunto E mortadela É toda a mesma coisa Não é Um começa com P Outro começa com M Eu corto as bananas É o mesmo Ei, eu corto as bananas Eu como Meu Deus Dá uma bagunça Pra fazer o pastel Meu Deus Delicatriz Ó, pai Tu vai comentar Um passando açúcar Num outro Jogou canela Bastante um pouquinho Bastante Preventa Não Não vou comentar Vai Mano, eu tenho que mexer Eu ia mexer, meu anjo Ele tá aqui só olhando Tá em cima Tá em cima Tem um, tem dois, tem três, tem quatro Que lindo esses pastéis Que chique Os dois estão ali, parabéns Olha que parabéns, gatinha E o meu gato também, irmão Não vai dar pra fazer em casa? Tá saindo mais Agora é de chocolate, né? É Oi, gente Vim aqui pra finalizar esse vlog Que vlogzão, né? Espero que vocês tenham gostado muito De passar esses dias com a gente Em família Piscina Dia de pastel Foi muito bom Com as meninas também E logo mais teremos vídeo Aí da virada do ano Pra vocês Fazer um skincare Um spa day Um arrume-se comigo também Vamos ver Estamos pensando ainda Onde a gente vai passar por aqui E eu mostro pra vocês também Tá? E já aproveita Deixa muito, muito like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação Que tá tendo vídeo toda semana aí pra vocês E atualizações pra vocês, né? Sobre a lente Agora só ano que vem Porque não tem o que fazer, né? Já mandei mensagem pra clínica Tudo Então só ano que vem Então hoje eu estou Sem lente mesmo Mas assim que eu voltar pra lá Eu já vou ter a lente de novo, né? Então cruzar os dedos Vai dar tudo certo E é isso Me segue lá nas redes sociais Um beijo Até o próximo vídeo Tchau